Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel Sérgio Tô trazendo aqui rapaziada um método aí pra você abrir a sua bolsa de engenheiro aí na GuiaBest, beleza? Tem muita gente aí que não tá conseguindo e tá dando erro, certo? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, beleza? Então eu vou abrir aqui o aplicativo da GuiaBest, beleza? Lembrando que eu vou estar deixando o link aí atualizado na descrição pra você coletar seu bônus Clica aqui em aconte, clica aqui em daily, certo? Vai aparecer aqui ó, pra me abrir Vai aparecer pra me fazer login de novo rapaziada Então esse é o erro, beleza? Então você fecha aqui o aplicativo Abre aqui a VPN também que eu vou estar deixando aí na descrição o link para download, certo? Vamos clicar aqui no xizinho Clica aqui ó na galera, nesse planetazinho aqui Clica aqui em grátis, seleciona os Estados Unidos E espera aí conectar, beleza? Enquanto isso não esqueça de deixar seu like, certo? Isso ajuda muito o canal e se inscrever-se aqui também, beleza? Então o conector rapaziada ó Vem aqui e abre o aplicativo aí da GuiaBest, beleza? Então vocês vão ver aqui ó, vamos clicar aqui em aconte Certo? Clicou aqui em daily Nessa partezinha amarela aí Vou clicar de novo Vocês vão ver aí galera Que eu vou poder abrir, beleza? Então vamos fechar aqui de novo E vamos abrir Certo? Vocês vão ver aí que vai Aparecer aí pra me abrir a minha bolsinha de dinheiro, beleza? Então vamos clicar aqui de novo Vamos esperar carregar Então galera aí ó Apareceu, beleza? Então falta só duas pessoas aí pra me conseguir coletar aí R$14,72, beleza? Então galera, se isso lhe ajudou, certo? Não esqueça de deixar seu like Beleza? Se você é novo aqui no canal Inscreva-se, certo? Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto e até a próxima Inscreva-se